Olá, o nosso programa de hoje fala sobre a participação da mulher militar na missão de paz da ONU no Haiti. Estamos recebendo a Major Samara para conversarmos com ela sobre a participação do segmento feminino nas missões de paz. A Major Samara esteve por duas vezes no Haiti, integrando os contingentes sétimo e vigésimo terceiro, ou seja, ela participou diretamente dos batalhões brasileiros de força de paz. Major Samara, uma alegria recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite de participar desse programa e contribuir com algumas informações sobre a participação feminina no batalhão de força de paz. Realmente vocês fizeram um belíssimo trabalho durante esses 13 anos de atuação do Exército Brasileiro na Força de Paz no Haiti. Qual a importância que você vê da participação da mulher nessas missões? Eu vejo que a mulher, a mulher brasileira e particularmente a mulher militar, ela desempenhou e tem desempenhado as suas missões, suas tarefas para as quais elas foram designadas com muita competência e brilhantismo. Então, servir lado a lado com homens altamente capacitados só serviu para que nós mulheres também pudéssemos mostrar a nossa capacidade de atuar em operações reais e num ambiente multicultural. Muitos desafios, Major Samara. Quais as atividades mais comuns desempenhadas pelas mulheres, pelas militares do segmento feminino? Então, ao longo desses 13 anos, nós pudemos contar com a participação de médicas, veterinárias, assessoras jurídicas, nutricionistas. Eu, por exemplo, fui designada para atuar como intérprete nas duas oportunidades e tive a oportunidade de assessorar o comandante, de seu estado maior e os diversos militares em diversas atividades, em operações, em reuniões, em visitas de comitivas estrangeiras. Então, tenho certeza que essa participação, não só minha como intérprete, como das outras militares nas diversas áreas que mencionei, contribuíram para o engrandecimento, aprimoramento profissional dessas militares nas suas respectivas áreas. Então, vocês saíam já daqui do Brasil com uma designação para desempenhar atividades relativas à área de formação de cada uma, né? Mas, paralelamente a isso, nós sabemos que as missões de paz desenvolvem trabalhos, projetos e atividades na área humanitária. Vocês tinham uma participação direta? Sim, participávamos diretamente, juntamente com a célula do G9, que planejava ações humanitárias em instituições, em escolas, em orfanatos. Então, nós mulheres participávamos diretamente, tanto do planejamento quanto da execução. Então, íamos às escolas, aos orfanatos e contribuímos, cada uma na sua área, para nos doarmos e darmos àquelas crianças um momento diferente na vida delas. É uma população muito sofrida? Sim, muito sofrida, passam muitas dificuldades ao longo desses anos e que querem realmente um contato, um carinho. O colo? O colo, exato. E como era o sentimento quando vocês lidavam com essas, particularmente com as crianças e com os idosos tão carentes? É um sentimento maravilhoso de poder contribuir um pouco mais com a vida daquelas crianças, daquelas instituições, daquele povo. Contribuir para que o país realmente encontre um caminho para a sua reconstrução, para a sua estabilização e que possa atuar de forma a proporcionar, não só as crianças, mas toda a população, uma vida mais digna, uma vida melhor. Major Samara, e quando lhe chamam de soldado da paz, o que lhe ocorre? Ocorre aquele sentimento primeiro de dever cumprido e também aquele sentimento de ter levado a paz e a esperança para um povo que passou e tem passado por muitas dificuldades, levar a esperança de que é possível, sim, há uma luz no fim do túnel e que, unidos, eles podem vencer as dificuldades. Então, eu tenho um orgulho muito grande de ter participado na missão e de ser chamada soldado da paz. Por isso, o Brasil no Haiti é um caso de sucesso. Exatamente. Muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu carinho e pela gentileza em vir aqui aos nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço você que está nos acompanhando e até o próximo programa Verde Oliva Entrevista. Até lá!